A Constituição acima de tudo, a Amazônia viva para todos. Pela Constituição de 88, a função social da terra é cumprida quando a propriedade rural atende, entre outros requisitos, o aproveitamento racional e adequado e a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Nossa Constituição, que faz mais um aniversário de sua existência, ela deve ser respeitada e com ela fala daqueles bens que nós temos dos direitos. E nós que moramos nesse território da Amazônia, nós devemos ser valorizados e respeitar esta Constituição. Então, com certeza, o que nós queremos é ter sempre essa Amazônia com sua preservação, com os rios, com a biodiversidade, com tudo aquilo que é promoção da vida. Então, no meu ponto de vista, para se defender a Constituição, ela tem que ser defendida mediante seu povo e mediante a sua diversidade. Nós temos como deixar a floresta viva, sem desmatamento, porque nós vamos ter um ganho melhor sem estar desmatando ela e sim conservando a natureza. O meio ambiente, por não ser destruído, sim conservado pelas próprias pessoas da comunidade, das aldeias, onde quer que seja. Amazônia com a floresta! Amazônia com a floresta!